O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, chegou ontem à noite em Brasília, onde vai aguardar em liberdade o julgamento das ações da Lava Jato. O político já foi condenado em duas ações penais em primeira instância, mas aguarda análise dos processos por um colegiado. José Dirceu vai ficar na casa da esposa, em um bairro nobre de Brasília. Muitas pessoas foram para a entrada do prédio para se manifestar contra o ex-ministro. Alguns levaram bonecos infláveis e faixas. Eles permaneceram no local durante horas e pediam justiça. Alguns chegaram a deitar na pista. A polícia militar foi chamada para evitar problemas no local. José Dirceu estava preso há dois anos preventivamente. Ele já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro. No entanto, o STF determinou a soltura por acreditar que não há risco para as investigações.